Já falei sobre séries de policiais, agora vamos falar sobre séries de fantasia. Obviamente que eu não vou continuar a ler todas as séries de fantasia que estou a ler. Eu há uns anos fiz um vídeo com todas as séries de fantasia que eu estou a ler. São muitas, são mesmo muitas. Mas tal como eu disse no outro vídeo, eu não tenho pressa a ler estas séries. Não gosto de ler tudo de seguida. Gosto de regressar a estes mundos com calma, quase como se fosse regressar a casa. Mas fazê-lo ao longo dos tempos. Por isso é que há aqui séries que eu estou a ler anos, anos, anos e mais anos. E algumas delas eu quero terminar este ano. Pronto, basicamente é só uma. Que é logo a primeira e que se quiserem juntar à leitura, vamos falar sobre isso nos comentários. E eu depois, mais tarde, digo-vos qual é a data de começo. Eu penso que será relativamente no início do ano. Eu não queria deixar isto muito para o final do ano porque depois de momento não consegui fazer. Portanto, gostava que fosse no início do ano. O livro, a série é The Earthseed Quartet, que, mais uma vez, eu vou deixar aqui o nome em português. Que é da Ursula K. Lewin. Cá foi traduzido e publicado pela presença. Portanto, A Wizard of Earthsea, The Tombs of Atuan, The Farthest Shore e Terra Nul. São os quatro livros. Eu já tive os três primeiros. Eu tive os três primeiros em português. Mas depois, nunca comprei o quarto livro e por isso mesmo nunca terminei a série. E sempre o que quis fazer e depois acabei por comprar esta edição inglesa que tinha os quatro livros. Porque ficava mais barato do que comprar o livro em português. Que é um bocadinho rico. Mas, pronto, é como as coisas são. É um dos livros que, para além de querer regressar a este mundo e começar do início e ler-te-o de seguida, a minha ideia será ler os quatro livros em mais coisa, menos coisa, dois meses. Sensivelmente duas semanas para cada livro. Portanto, não vai chegar a dois meses. Portanto, se estiverem interessados, digam-me nos comentários. E vamos falar sobre isso. Uma outra série que... O livro anterior acabou num cliffhanger. Que é o The Queen of the Damned, da Anne Rice. É o terceiro livro da série Crónicas de Vampiros. Em português, penso que seja isso. Estes livros existem traduzidos em português, mas são edições muito antigas e muito aviseiros de encontrar. Eu nunca as vi ao vivo. E a cores... Mas, supostamente, existem. E é como estava a dizer, o livro anterior acabou num cliffhanger. Eu tenho que saber. Eu destesto esta capa. Não vamos falar sobre ela lá. Robin Hobb, Royal Assassin. Portanto, este é o segundo livro da série Farseer Trilogy. Que é a primeira série de várias séries que a autora tem com estas personagens. Muito confuso. Sem dúvida que é confuso. Eu estou curiosa. Eu li apenas o primeiro. Portanto, o Assassin's Apprentice. São livros muito focados no crescimento da personagem e no desenvolvimento do mundo. Se eu gostei do primeiro livro, tive partes que gostei. Estava à espera de algo diferente. E talvez seja por isso que não tenho aquele entusiasmo, talvez, para ler como tenho para outros livros. Mas, toda a gente fala bem disto. Eu tenho a primeira trilogia completa. E estou curiosa para continuar a saber o que é que vai acontecer com o Fitz. Porque ele é um personagem muito de sui géneris. E eu gosto da personagem dele. Portanto, vou continuar a ler. E este é o segundo livro. A série The Squirrel. Sorcery. E... Eric. Por acaso, estes até fazem parte da mesma... Eu acho que fazem parte da mesma série dentro da série The Squirrel. Que é escrita pelo Jerry Pratchett. Este é o sexto livro. Porque eu avancei na série sem ler este. E acho que agora tenho que voltar atrás para ler este. Não é que a minha parte dos livros desta série não precisam de ser lidos por ordem. Até porque normalmente não há muita relação entre personagens, entre livros. Mas... Mas... Eu estou a gostar bastante de ler a série por ordem. De publicação e por ordem de coisa. Este depois será o próximo. Mas... Tenho aqui... Bastante. Escolha. Se não quiser ler nenhum destes. E se quiser ler outro. Legend. Do David Gamal. E isto é o primeiro livro de uma série que se chama... The Draenei Saga. E é sobre um povo. E... É sobre os heróis ou os... Não há bem heróis. Este é herói. O outro mais seria mais uma... Como é que eu ia dizer? Um guerreiro. Portanto... É uma série que eu li um dos livros do meio da série. E quase que li o último livro da série. Porque são aqueles que não publicam em português. Já. Enfim. Sempre tive curiosidade em ler a série toda desde o início. Nunca o fiz. Já tenho aqui os primeiros livros para o fazer já há algum tempo. Desde 2015 para aí. Ainda não o fiz. Mas eu acho que está na altura de o fazer. O... O Lobo Branco. Que foi o livro que eu li do autor. Eu o lembro-me quando o li. Adorei. Apesar de ser um livro muito bélico. E sempre sentado numa personagem masculina. Eu não sei se... Vou gostar agora. E talvez... Por isso tenha estado a adiar a leitura. Mas... Mas vamos a isso. Está na altura de finalmente. Pelo menos ler o primeiro. E ver se continua a gostar ou não. Brandon Sanderson. The Bands of Mourning. Que é o... Quinto livro. Da série Miss Bourne. Eu não sei se... Irei ler o quinto ou sexto livro. Porque ainda estou na dúvida se vou pegar neste livro até o final do ano. Probabilidade é que não. E que só vai pegar em 2019. Philip Pullman, The Subtle Knife. Que é o segundo livro da série Is Dark Materials. Que eu esqueço sempre do nome em português. Peço desculpa. E eu já li o primeiro livro duas vezes. Uma há muitos anos. Outra mais recentemente. Mas nunca continuei a série e não consigo perceber porquê. Porque eu gostei da história. Gostei mais da segunda vez que eu li no que a primeira. Também tinha outra maturidade. E também... Aquilo que eu estava à espera a primeira vez que li é que fosse uma história muito rápida. Porque o livro não é muito grande. E que fosse ação, ação, ação. E apesar de ser partes de ação, tem muitas partes que são muito paradas. E que há mais desenvolvimento de personagens e de mundo. E eu não me tão percebo. Não percebo porque é que nunca continuei a pegar no resto da história. E eu acho que está na altura de o fazer. Não o fiz em 2018. Deixa isso passar. Portanto, vamos empurrar o livro para 2019. E se tudo correr bem, vamos tentar ler o terceiro. Até porque eu tenho curiosidade em ler o The Book of Dust. Que é uma prequel, mas que também se passa no mesmo mundo. E que eu li o primeiro capítulo e fica com vontade de ler o resto. Mas não me vou permitir comprar o livro enquanto não terminar o segundo e o terceiro. Já leram-lá estas séries? Conhecem-nas. Se não conhecem, digam-me nos comentários. Também gostam de ler fantasia, não leem fantasia. Que séries é que andam a ler? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí